É isso, Carol. Bom dia pra você, pro secretário, pra todo mundo que acompanha a gente. Secretário, vamos falar de saidinhas? Porque ontem a gente viu o governo federal perdendo no Congresso Nacional, eles foram pro voto a voto e acabaram derrotados na derrubada do veto das saidinhas. O projeto ficou como a bancada da bala queria, sem as saidinhas pra visitas aos familiares, inclusive um desejo teu junto com outros interlocutores e articuladores. Minha pergunta é, o que vem pela frente? Você tá junto com o Congresso Nacional e com os governadores articulando mais movimentos pra endurecer as regras na segurança pública do Brasil. O governo já mostrou que nessa pauta eles têm dificuldade. Qual que é a meta de vocês? O que vocês pretendem colocar agora como futuras regras pra endurecer a segurança? Bom, Pedro, primeiro dizer que foi um dia muito feliz, né? Vai ser uma luta particularmente minha, que teve a participação de vários deputados, mas seis anos, quase seis anos lutando, desde o primeiro mês do primeiro mandato meu, pra colocar fim a essa impunidade que gera muita impunidade, a saída temporária de preso, que muitos têm uma visão romântica, né? E a gente analisa a política pública baseada em evidências, evidências aqui no estado de São Paulo nos comprovam que esse benefício prejudica muito a sociedade. Então, é uma vitória pessoal minha, não só da bancada da segurança, mas em especial do povo brasileiro, que a maior parte da população achava isso um absurdo. Agora, de fato, eu e o governador Tarcísio tivemos algumas reuniões e conversas tanto com o presidente da Câmara quanto com o presidente do Senado a respeito de novas alterações legislativas que são importantes. O fim da saída temporária é um primeiro e importante passo pra gente acabar e combater a impunidade no Brasil. Agora, a gente precisa combater a reincidência criminal, a gente precisa apertar a legislação, encarecer o custo do crime pra criminosos que pertencem a organizações criminosas. Então, combater os crimes reiterados, a gente não pode admitir que o indivíduo seja preso 15 vezes, ah, mas é só um crime de furto, tudo bem, mas pela 14ª, 15ª, 30ª vez o criminoso ser analisado com benevolência pela nossa legislação. Então, essas questões a gente pretende, sim, apresentar ao Congresso Nacional, junto com o governador Tarcísio. Isso já foi feito no âmbito do COSUD. Os governadores do Sul e do Sul do Oeste levaram quatro propostas de alterações legislativas. Uma delas falava especificamente sobre o combate à reincidência. Uma outra falava também sobre a segurança jurídica da abordagem policial. policial, muitos flagrantes acabaram sendo relaxados, em especial nas cortes superiores, do STJ principalmente. Eu lembro de um caso aqui, de uma equipe da Rota que prendeu um criminoso com 30 quilos de cocaína e o ministro alegou que não havia motivos suficientes pra ele realizar a abordagem policial só porque o indivíduo viu a viatura e fugiu. Então, alegando que a abordagem policial não poderia ser baseada no tirocino daquele pessoal. Então, uma série de fatos que precisam ser, de fato, levados ao conhecimento do Congresso Nacional, discutidos, pra que a gente possa melhorar a segurança pública. Como eu falei pra vocês, o nosso objetivo é fazer combater a impunidade e melhorar a segurança pública em todo o país. Secretário, sei que sua agenda está apertada, mas ainda temos alguns minutinhos pra pergunta da Débora. Por favor, Débora. Bom dia, secretário. Débora Bergamasco aqui. Secretário, sobre ainda esse projeto das saidinhas, que é tão importante pro senhor, eu gostaria de saber o seguinte, olha, já tem uma conversa de que é possível que haja uma judicialização, uma tentativa de questionar a constitucionalidade do fim das saidinhas no Supremo Tribunal Federal. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso e o que pode ser feito caso isso realmente aconteça? Olha, possibilidade existe, né, Débora? Primeiro, prazer falar com vocês de novo. Tanto a Débora quanto a Basília, a gente se encontrava direto nos corredores do Salão Verde, lá na Câmara dos Deputados. Olha, eu acho que isso é possível, até vi algumas entidades dizendo que iriam fazer isso. Nosso objetivo é, caso isso aconteça, isso seja levado à Suprema Corte para questionar a constitucionalidade, a gente possa ser ouvido e chamado para mostrar. Primeiro, porque isso não foi contestado em nenhuma das duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Em nenhum momento, os partidos que eram contra o fim da saída da temporada de preço levaram isso para discussão. E o Congresso Nacional tem legitimidade, não há qualquer indício de inconstitucionalidade nesse sentido. E se isso acontecer na Suprema Corte, a gente está à disposição para poder conversar com o Poder Judiciário, justificar, como eu disse para vocês, política pública baseada em evidências, com números, o quanto as saídas temporárias são prejudiciais aqui no Brasil. Só no Estado de São Paulo, são cerca de 35 mil criminosos liberados, que ficam durante um período de sete dias ininterruptos no convívio social e todas as vezes os indicadores criminais aumentam. Fora isso, os criminosos que cometem delitos, tem aqueles que não voltam, que às vezes os românticos aí tentam taxar que, olha, só 5, 6%, só que quando você coloca em números absolutos, estamos falando de 2 mil criminosos que não voltam para os presídios. E do ano de 2006 até 2023, eu fiz a conta um por um, foram mais de 128 mil criminosos que não voltaram para o sistema penitenciário. Então, o nosso objetivo, havendo essa contestação de inconstitucionalidade, que a gente possa ser ouvido para apresentar os números e comprovar que essa foi uma das melhores leis voltadas para a segurança pública e defesa das vítimas nos últimos 30 anos do Congresso Nacional. Secretário, um minuto para uma pergunta. Rapidamente, há o temor de rebeliões em presídios por conta do fim das saídinhas? Creio que não. Acho que esse tema está superado, pelo menos aqui em São Paulo, o nosso sistema penitenciário conta com excelentes policiais penais que fazem a segurança nos presídios e dão até dignidade para quem cumpre as penas possam conviver lá dentro e possam retornar para o convívio social sem cumprir suas penas. Então, acho que as polícias penais estão preparadas e o Estado tem o dever de se antever a alguns princípios de rebelião caso eles tenham a intenção de fazer isso. E aí E aí E aí